E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Sidoka pra poder reagir à sua nova música. E se você estiver vendo algum barulho aí fora, é porque eu decidi fazer festa hoje, mas a gente vai trazer vídeo mesmo assim, beleza? Se inscreva, deixa o like, porque isso é muito importante. Eu sei que eu já falei, mas é realmente importante. E se puder, eu vou comprar qualquer coisa no site da Amazon. O link do pai é aqui na descrição, porque assim você ajuda a gente. Se for através desse link, não gasta nem um centavo a mais do que a sua compra já ia ser feita, tá ligado? Olha só que maneiro. Então vamos lá. O nome da música, não falei aqui, já indo pro modo de react, é Não Leva Mal, um take só. Então vamos lá. 3, 2, 1, play. 4 de setembro de 2021. E aí, o Sala, University. Seguiu, hein? Não leva mal, não leva mal, não leva mal. Não leva mal, sua filha tá achando legal, só tá ocupar, só tá ocupar, só tá parte europeu, copo tudo que eu preciso, tudo com o mundo no Deus. E aí, o Sala. 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 Ah, mano, é super de livre, tá ligado? Aí o câmera ali no espelho Nessa festa, eu peço a pasta, basta gastar tempo Usar o pé que cê pede desmontando, todo mundo faz ponto E se me visse com a cara de antes, perceberiam nos olhos do sangue Ai, meu Deus, como a luta ele faz um truco, joga dinheiro, uma lote de boot Nem tô pedindo pra tu que escute, confesso que o pôr pelo escute Ela não me viu, hoje ela deu, se ele sumiu vai dizer Me disseram que o perfume é amor Eu tô correndo, quanto tempo eu sou O que cê sonha sonhava, se pá sonhou A culpa é minha, será mais linda Me disseram que o perfume é amor Eu tô correndo, quanto tempo eu sou O que cê sonha sonhava, se pá sonhou A culpa é minha, será mais linda Não leva mal, sua filha tá achando legal Passaporte, ourofil Compo tudo que eu me sinto, tudo que o mundo não deu Ai, ai, isso é coisa de louco Coitado de louco Isso é coisa de louco Essa é essa que eu quero meu mal Nunca vai ter outro igual, ele querendo o seu Mano, nunca se limite, louco o coração que choveu Isso é coisa de louco Ai, 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 isso é coisa de louco Ai, eu já cansei já, se eu fosse sem câmera eu já tava gente, valeu Mano, esse vídeo Hash Kids Ok Muito mal Ai, esse doca é coisa de louco, não é mesmo? Mano, vamos aqui, vamos pra descrição Descrição, descrição e nada É isso aí, a faixa do álbum novo Prepara que eu tô nervoso, tá ligado? Essa aí já gravei logo após o dia do podpá Olha que maneiro, eu ia falar disso Não posso perder tempo, tenho dois relógios, mas não sei contar pontos Nunca fui bom com pontos, nem vírgulas Por isso tenho a minha própria linguagem, é verdade Aguardem para a minha próxima cartada Vídeo by Hash Kids Composição Sua tia Beat Silent Silent Synthgate, tá ligado? Muito, muito maneiro Esse beat meio doidão Assim como a música, assim como a filmagem Assim como o doca, assim como tudo nessa parada Foi bem louco, o cara gravou Logo depois do podpá Parece que ele tá em São Paulo ali gravando mesmo, tá ligado? Então, cara, que doideira Que maluco doido Que é o doca, que bagulho maravilhoso E como combina essa loucura toda E só ele pra fazer um clipe com a câmera Tá ligado? E pra lá, e vai esse E dá vertigem na galera Todo mundo fica meio doido E é isso, funciona muito bem Parabéns pro câmera, inclusive Porque ele deve ter saído suado Muito suado depois desses três minutos aí Gravando na sequência desse jeito, tá ligado? Me diz o que você achou da música O que você achou da minha reação Vamos trocar as ideias aqui nos comentários E qual o próximo vídeo que eu vi aqui no canal E beijos do podpá do doca Que eu nunca ri tanto Apesar que no podpá Geralmente eu dou bastante risada Mas eu ri muito nesse do doca Obrigado, se inscreva Deixa o like, beijos Valeu, até a próxima Meu canal do cinema na descrição Comprar o link da Amazon E tchau